E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Assista Comigo, que é o nosso quadro de reacts aqui do canal. E hoje a gente vai assistir o episódio 5 da série Bridgerton de Netflix. A gente já tá basicamente na metade e eu tô muito ansiosa pra ver o final dessa série e já especular com vocês quais são os pontos em aberto pra próxima temporada. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora assistir o capítulo 5, que eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. Lembrando também vocês que já tem uma playlist aqui no canal com o react dos 4 primeiros episódios. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. É pra vocês assistirem, né, esse episódio 5, depois de terem assistido os outros reacts. Vamos assistir! Já começou o episódio na correria. Ah tá, né, pra fingir que tava dormindo. Dormiu nada, coitada. Ela tá achando que é do príncipe, mas não é. Mais feliz impossível. Na verdade, tipo, eu não gostei dessa parte do livro, sabe? Eu não gostei muito dessa parte do livro porque eu queria, tipo, que eles decidissem se casar porque eles se amam, sabe? Quando eu li o livro, inclusive, tem vlog de leitura, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Eu fiquei, tipo, assim... Ai, eu queria muito que tivesse, tipo, uma daquelas conversas, assim, durante a madrugada. Onde ele conta todos os traumas dele. Fala que ele não quer ter filhos e tal, senão que ele não pode ter filhos. E eles não têm que casar, assim, de uma maneira forçada. Mas é isso que acontece, né? Tipo, eles têm que casar de uma maneira forçada porque pegaram eles se beijando. Mas eu queria que tivesse essa coisa de conversa, de uma coisa, tipo, descobrir e aí aceitar e se casar, sabe? Mas como as coisas não acontecem do jeito que eu quero? Ela tá triste, mas ela tá se casando por amor. É isso que ela não entendeu ainda. Eu acho que ela já entendeu, mas, tipo... Ou ela tá com medo de o Duque não ter casado com ela por amor, né? Aí ela já tá planejando o casamento do príncipe. E coitada. Aí ela vai abrir. O Frederico tá lá, gente. O que é, amor? Do que chegou primeiro, né? Ele foi gente boa, esse príncipe. Eu gostei dele. Só que, tipo, só não era, entendeu? Não era momento. Não era pra ser. Mas ele é bem... Bem estibul, eu achei. Tá bêbado. Amor, mas aí não dá pra você... Não dá pra... Como é que diz? Gente, mas o Duque tá forçando, né? Um negócio, assim. Tipo, assim, ele vai casar com ela. Calma, Duque, sabe? Tudo vai se resolver. É mais chato isso. Não gostei. Achei muito antissocial. E lá vai o Antony. Que ele não consegue, né? Pois é, né, amor? E se ela descobrir qual tá grávida? É que não tem isso, né, no livro. Essa cena nem aparece direito no livro. Coitada. Lá vem a porta. Ah, mas a culpa é sua, né, meu amor? Ai, Colin, sabe? Como é que faz? Ah, Mr. Thompson aí tá... Tá apalhando o rolê. Eu gostei mais dessa Penelope aqui da série. Porque, tipo, ela tem muito mais iniciativa do que a Penelope do livro, sabe? Eu gosto da Penelope do livro, obviamente. Mas essa daqui tem muito mais iniciativa na vida do que a Penelope. A Penelope só tem iniciativa pra escrever o Lady Wilfridão, né? Ela sabe mesmo, né? Ah, e daí, amor? E daí? Ai, sabe? A Crescida, ela acha que ela tem tudo, né? Até parece, amor. Não, amor. Não, ela não se rebaixaria porque ela não fez isso. É, amor? Escolha o que você quer. Amiga ou inimiga de Nuduki? Ele não tá sendo forçado a nada, meu amor. Ele ama ela, só que ele não quer ter filho, só isso. Vai catar coquinho, minha filha. Ai, essa Crescida me irrita. Nossa, pior ainda na série, porque daí eu tô vendo a cara dela. No livro, pelo menos, eu não vejo. No livro, eu só leio o que ela fala, as besteiras que ela fala. Vai voltar pra Proust, filha? Fight for the kid. Amiga, filha, eles vão se casar, tá? Que eu já sei, já leio o livro. E nem tem você no livro, tá, amor? E lá vai. Lá vai. Negada? Gente, eu não tô entendendo essa vibe do Bennett, pintou nos cantos. Não tem isso, tá, no livro. Ai, Mariana, você tem que parar de fazer isso. Ai, eu gostava mais do livro, que não tinha essa... Essa putaria. Quer dizer, tinha, mas a gente não sabia, né? Não era, tipo... Por isso, eu não esperava. Quer dizer, eu já esperava, mas eu... Eu já esperava, mas não esperando. Não queria manter a visão de Benedict que eu tenho do livro. Meu amor. Como é que ela não quer? Vaca, tá coquinho. Nossa. Eu acabei de ler isso. Só que no livro do Gregory. Que o tio da Lucy fala pra ela sobre o Gregory. Por causa do senhor Bridgerton. Ele é muito jovem, acabou de sair dos coelhos. Eu acabei de ler isso, só que no livro do Gregory. Que loucura, eles estão misturando tudo. Amiga, você não vai casar com o Colin. Tá? Não vai. Ai, Penélope, não. Mas, viu? Fica tranquila. Não vai casar, não. Ih, filha. Não vai casar, não. Tá? Se for, eu imagino do livro. Não vai casar. Se começar a mudar muito minha série, aí, minha filha, aí eu vou fazer assim, ó. Bye, bye. Olha o rei que é minha rainha. Hum, ele tá... Não tá tão lúcido assim, então. Não tá lúcido, não. Simon, pense bem, meu filho. Ele só, olha, que birra do pai. Ele não quer ter filho por causa do pai. Mas o pai, ixi, já foi faz tempo. E a pior coisa que ele fez pro pai foi não estar presente quando o pai queria. Pronto. Já acabou. Lá vem a rainha. Lá vem a rainha. Eles estão na frente da rainha Lady de Burry e Violet também. Sim, mas, mas... Sim. E aí, tá falando a verdade. A Violet já tá segurando. Ai, que lindo. Ai, ai, eu tô segurando. Ela vai casar com ele. Por que que ele tá com essa cara? É muito estranho ver isso, tipo, porque... Na... Nos livros eles se casam, tipo, mesmo nessa loucura, assim. Mas é que eu não imaginei, eu imaginei eles muito felizes no casamento. Mas eu... Dá pra acreditar nisso. Olha o casamento. Festa dele. Nossa Senhora. Por que que o casamento mesmo não tem ninguém? O Colin... Ela nem contou pro Colin ainda, né? Que ela tá grávida. Mas amiga, você... Não vai funcionar. Tá? A visão não vai funcionar. Nossa, Colin. Não acontece no livro não. Por que Deus? Por que Deus? Nossa, que sacana, gente. A gente já sabe que ela tá fazendo isso, né? Mas... Ele era Penelope, gente. Não. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Colin. E? Não funcionou, amiga. Ai, não vou ser essa menina ali, não. Hã? Gente, o Colin não é bobo assim no negócio, não. No livro, não. Ah, não, gente. Isso não acontece no livro. Tô puta aqui já. Não, 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 não. Amigos. Mais que migos. Friends. Pai amada, é uma casa de swing. Em plenos Bridgertons. Como que podemos, é... Tá vendo isso, né? Não esperava. Amiga, calma. Respira, respira, respira. Agora você vai atrás dela, né, meu bem? Porque eu nunca vi você que precisa ir atrás da... Só depois que o negócio tá ferrado, ele vai atrás. Nunca vi igual. Quer dizer, já vi, né? Mas, enfim. Acabou a festa. Vai pra notícias. Acabou, filha. Vai. Olha como as coisas eram feitas nas pressas, né? Já levou as malas, tudo. Foi de mala e cuia. Gente, conversem. Ó, a maioria das coisas dos Bridgertons não... É falta de comunicação. Falta de comunicação. Conversem. Exponham os sentimentos. Exponham o que vocês acham. Sabe? Agora que começa, né? Toda a parte de romance. Agora que começa. Ela vai lá. Ele já tava na porta. Ainda bem que vai ter uma briga, porque... Então fale, amor. Você não fala. Como é que ela ia saber? O estrupício. Por que você não falou isso antes? Se o Duque falar pra mim que ele é meu... Ah, minha filha. Ah, minha filha. Como que não, meu anjo? Eu amo você. Viu? Falta de comunicação. Eu falo. Finalmente. Obrigado, senhor. Tá arrepiou. Tá arrepiou. Ai. É engraçado como essas cenas... Tipo, é basicamente igual do livro, mas com música fica tipo mil vezes melhor. Acabou. Ai, gente. Linda. Adorei o episódio. E agora que começa... Ai, meu Deus. Tô começando outro. E agora que começa tudo o paranoê, né? Porque, tipo, agora que a gente vai descobrir realmente os traumas do Duque, o que faz ele não ter filhos, que na verdade, né, a gente já sabe. Mas, ai, foi muito lindo. Eu gostei muito. Mas, tipo, esse episódio eu acho que já começou a ter algumas coisas que não... Que podem um pouco, tipo, da série, que começaram a me incomodar só um pouquinho. Mas eu acredito que no final da série vai ser mais ou menos igual. O final do livro e, tipo, vai tomar rumos diferentes já visando a próxima temporada que vai ser, enfim... Eu acho que vai terminar, tipo, de um jeito que vai ser mais correto igual ao livro. É só um contratempuzinho, sabe? Mas eu adorei esse episódio. Achei lindo, inclusive. Tô muito ansiosa pra assistir o próximo. Já deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se você gostou. Quando eu acabar de reagir aqui com vocês, eu volto pra falar comparações entre a série de livros e a série, que eu tô louca pra fazer isso, inclusive. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.